Da área, o esporte toca muita bola, dificilmente o esporte sai no chutão. É uma coisa que vinha sendo treinada, no caso, quando a gente também não tinha acesso aos treinos, porque a gente nota que o torcedor fica meio apreensivo ali, pedindo para dar um chutão, e o time toca na frente da área também. Boa noite. Boa noite. Respondendo a tua primeira pergunta, concordo com as vaias do segundo tempo. Não gostei do segundo tempo, acho que nós voltamos a repetir alguns erros. Porém, no primeiro tempo, percebo uma evolução. Acredito que conseguimos aproximar mais, conseguimos triangular mais. O gol do Vinícius anulado é a prova, onde a gente conseguiu tirar a bola da pressão circular, achar o lateral passando, cruzar, dois jogadores entrando na área, como a gente pediu e como executou nos treinamentos. Vejo uma evolução no primeiro tempo, mas vejo que no segundo tempo caímos muito. Vocês perceberam que eu fiz duas substituições, uma atrás da outra, para tentar mudar alguma coisa. Tiramos o Luiz, que é um volante que joga mais ofensivamente, colocamos um meia para ir para cima, para tentar criar mais alternativa ofensiva. Depois a substituição do Jonathan também, para exatamente tentar agredir o Salgueiro. Mas vejo o time em evolução dos últimos jogos. Isso é normal, a gente trabalhou algumas questões, principalmente ofensivas, nos últimos dois treinos. Qual foi a outra pergunta? Tocá-lo na frente da área. O tocar de bola, essa saída, foi o que eu disse para o Danilo Durval e o Mavião. Primeiro, nós temos que ter um equilíbrio. Para a gente ter um equilíbrio, nós temos que saber o momento de jogar. O que eu falei para eles até no intervalo, gente, nós não estamos achando equilíbrio. Nós temos que sair jogando, a gente pede para sair jogando, a gente pede a construção, evitar o chutão. Mas a gente correu um pouquinho de risco a mais do que eu gostaria. Então, conversando, mas também não foi nenhum grande problema, porque os jogadores com qualidade conseguiram sair jogando. Porém, a gente tem que minimizar o risco, porque a construção, a fase inicial de construção do jogo, que é a saída de bola, ela tem que nos proporcionar algo ofensivamente. No momento que a gente começa a trocar muito passe perto da área e nós não conseguimos criar perigo para o adversário, se torna inútil. A gente está correndo risco sem poder criar um perigo. Para quem acompanha o Campeonato Paulista, a gente percebe o time do Diniz fazendo muito isso. Joga com o goleiro, sai jogando embaixo. Agora, tem que sair jogando embaixo, sair da pressão e levar perigo para o adversário. E nós ficamos tocando bola e não levamos perigo para o adversário. Então, corrigimos isso. Vocês perceberam que já não teve tanto no segundo tempo. Porém, acredito que o equilíbrio é a forma certa. Tiago, boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação especial de um jogador específico. Que no início da temporada chamou a atenção por ser um jogador de explosão, que puxava contra-ataque. E de algumas partidas para cá, ele não vem mostrando isso que ele mostrou no início da temporada, que é o Rinaldo Lênis. Está acontecendo alguma coisa diferente com ele? Um encaixe no sistema de jogo? Não sei o que é que dá para você explicar o que realmente está acontecendo com o Rinaldo Lênis, que não está rendendo aquele que ele rendeu no início da temporada. A resposta é muito simples. É um jogador estrangeiro, jovem, que veio para o Brasil, está se adaptando. Ele vai oscilar e isso é normal. A torcida tem que ter paciência. Eu trabalhei no Corinthians. O Romero ontem fez gol. Não fez? Foi isso? Eu não consegui ver o jogo inteiro, porque eu estava assistindo o jogo de Santa Cruz e Rinaldo. Mas o Romero fez gol e está jogando bem. E quando estive no Corinthians, ele estava num momento não muito bom. Então é normal o jogador oscilar. E é muito mais normal o jogador estrangeiro oscilar quando chega ao Brasil. Ele tem que se adaptar. Então o Lênis tem muita qualidade. Ele é um jogador que o clube investiu e ele tem potencial enorme. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o vídeo do jogo, vamos editar, vamos mostrar para ele alguns pequenos erros que ele cometeu taticamente, no sentido de movimentação e sem bola. E o Lênis vai evoluir. O torcedor pode ter certeza disso. E é muito normal oscilar, dando o exemplo do Romero. A torcida sai muito desconfiada com o resultado. Não pela vitória, mas já pensando no jogo de bola lá no Bordelho de Barro. Já que o esporte quando joga lá, a situação fica bastante complicada. Há motivo para essa preocupação no meio? Eu acho que o torcedor não precisa se preocupar no sentido do jogo lá. Porque nós sabemos o que vai ser o jogo lá. Os jogadores já tiveram em outros momentos. Sabemos a dificuldade que é jogar lá. O time do Salgueiro é muito bem treinado. É uma equipe que tem compactação, que tem transição, que pressiona a bola o tempo inteiro. Agora, vamos trabalhar, vamos evoluir. O torcedor pode esperar um esporte indo lá para buscar vitória. Nós vamos fazer um jogo contra o Salgueiro e não vamos pensar na vantagem no primeiro minuto. É o que eu costumo falar, a vantagem é importantíssima. Conseguimos uma mega vantagem. Porque 1x0 em uma semifinal é uma grande vantagem. Ah, 2x0 é melhor, 2x0 é melhor, ótimo. Mas nós estamos na frente. Porém, vamos pensar na vantagem no final do jogo. Vamos jogar com o Salgueiro no jogo normal. Vamos entrar buscando a vitória. Sabemos da grandeza do Salgueiro. Porém, sabemos muito, muito da grandeza do esporte. O esporte é o maior clube do Nordeste. Então, respeitamos o Salgueiro, mas vamos buscar a vitória lá sim. Bom, Diário, quebrou-se o encanto. Dois jogos, o esporte perdia, perdeu lá, perdeu aqui. E pelo menos isso vai procurar com o esporte. Fez com que o fantasma do Salgueiro se criava contra o esporte. Você usou uma frase de efeito, você usa bem as palavras, a neurolinguística, a sede pelo título. Então, essa sede pelo título, pelo que você inclinou até agora, não houve no esporte no segundo tempo. Essa sede pelo título de ralar, de chegar, de comer grama, a prova é que o torcedor do esporte pode jogar mal. Mas quando corre, quando rala, o torcedor do esporte reconhece. E esperar que essa mensagem que você está passando agora vá lá para o sertão. Esse, eu tenho a impressão que é o anseio do torcedor do esporte. Obrigado pelas palavras. Eu acho que nós temos que ser muito realistas. O torcedor tem toda a razão em não ter gostado do segundo tempo. Agora, ao mesmo tempo, quando você entende e percebe onde está o erro, a chance de corrigi-lo é muito grande. Então, nós estamos saindo de uma partida muito convictos do que tem que melhorar. Então, o torcedor tem que entender que a sede do título é muito grande. Nós estamos sedentos para o título. Porém, o primeiro tempo para o segundo tempo, a equipe oscilou. E isso não significa que nós perdemos a vontade de vencer ou a vontade de ser campeões. Isso significa que erramos, tecnicamente, em alguns momentos, praticamente, em outros. Vamos corrigir, vamos jogar o segundo jogo e vamos buscar a classificação. A gente preparou, fizemos um trabalho nos últimos dois dias, em cima de organização ofensiva do jogo. Buscando o nosso resultado ofensivo, a construção e a parte final do jogo. Porque não me preocupa a fase de organização do jogo, a saída de bola. Me preocupa muito a fase final, a transição, meio ataque. Trabalhamos muito em cima disso. E o primeiro tempo foi bom. Conseguimos construir, conseguimos chegar pelo lado. Chegamos, pressionamos, trabalhamos a posse de bola. E o Salgueira é muito bem treinado. É uma equipe muito competitiva. Assim como a equipe do Campinense, que nós jogamos contra. O Cruzeiro teve uma dificuldade enorme. Então, jogar contra as equipes que têm um nível de competição alto. E principalmente equipes que sabem se defender bem. É muito difícil. É muito difícil. Vocês estão acompanhando os jogos do esporte. E quando uma equipe se propõe a jogar marcação intermediária abaixo. E pressionar a bola e transitar no campo com velocidade. Isso é muito difícil de jogar contra. Eu muitas vezes que joguei com a equipe jogando no 4-4-2. Defendendo embaixo. Ou no 4-2-4 às vezes. É muito perigoso. Porque você começa a entrar no campo do adversário. Começa a construir, construir. Daqui a pouco não consegue entrar. Erra um, dois passos. Os caras chegam no seu gol. Então, é difícil jogar contra o Salgueira. É muito difícil. Agora, sabemos que a pequena vantagem que nós temos lá. Daqui a pouco pode desequilibrar um pouco o estilo de jogo deles. E nos favorecer aí. Vamos poder estudar um pouco mais. Não só a fase de organização do nosso jogo e defensiva dele. Mas eu vou bater muito em cima agora dos jogos do Salgueiro. Temos jogos do Salgueiro gravados em casa. Vamos editar alguns lances. Mostrar para os jogadores. Porque temos que saber jogar em casa. E saber jogar fora de casa. Tiago, boa noite. Que atrasse para a noite pela vitória. Agora, o que eu queria saber de você. Nesse ponto da tua vida. Se para você é a grande chance. E você quer ser efetivado como treinador do esporte. Se para você é legal ser interino. Mas você deseja nesse momento retornar de repente para ser auxiliar. Ou a terceira opção deixa a vida te levar. Na verdade, quando o presidente fez o pedido do Falcão para eu e o Paulo Paixão ficar. O pedido foi para terminar o campeonato estadual. Eu e o Falcão, que é um cara muito acima da média. Ele é de uma elegância fantástica. Ele obviamente nos deixou muito à vontade para escolher. E às vezes a gente se preocupa. Pô, mas o Thiago vai ficar até o final. Ou o Paixão iria ficar até o final. E o Falcão foi um cara que sempre quebrou paradigmas. Quando todo mundo jogava com três atacantes. Ele trouxe o 4-4-2 para o Brasil. Quando todo mundo pensa, pô, o cara tem que sair junto com o Falcão. Ele quebra mais um paradigma. Não, deixa até o final ali. E a minha preocupação é ser campeão. É fazer um bom trabalho até o final. Como você mesmo falou, eu sou um treinador que vim temporariamente de auxiliar. E tenho 31 anos. A minha pressa para treinar o esporte não existe. Porque eu com 31 anos, eu sei que se eu não treinar esporte agora. Com o meu trabalho, que eu confio muito. Daqui 3, 4, 5 anos eu vou ser treinador de esporte. Do Corinthians, do Cruzeiro. Porque eu acredito muito em mim. Então eu não tenho pressa para treinar o esporte. Eu quero terminar o trabalho. Quero ser campeão aqui. Fazer história no clube. E aí o clube vai ter toda a liberdade para trazer uma comissão técnica nova. Fazer como quiser. Beleza, valeu. Tiago, Juliana Nascimento, do Esporte Interativo. Eu queria saber se esse é o maior desafio da tua carreira até agora. Considerando que o Falcão tem uma experiência muito grande. Você entra e assumiu o esporte com a idade que você tem, novo. E na situação que o esporte está na situação que é possível. Cobrando bastante, reclamando bastante a futeira. É o maior desafio da minha vida. Como profissional. A minha carreira, ela iniciou em 2004. E eu passei por todas as etapas que um treinador que vem da fase acadêmica passa. Comecei com o Sub 10, fui a Sub 11, fui passando, subindo degrau por degrau. Até comandar a equipe júnior. Até ter uma experiência como treinador profissional no Rio Grande do Sul. Dicas de passagem, hoje eu quero mandar um abraço, uma boa sorte para toda a comissão técnica do São José, que é semifinalista do Campeonato Gaúcho. O China, o Balbino, que era o meu auxiliar técnico, vai provavelmente ser eleito o melhor treinador do campeonato. Você pode ver como é a vida. Ele estava trabalhando como auxiliar. Aconteceu uma mudança, eu saí mais ou menos assim como está acontecendo aqui. O China está se tornando provavelmente o melhor treinador do Campeonato Gaúcho. Então, é um grande desafio, é o maior desafio da minha carreira. Eu sei que o desafio pode durar mais três jogos, mas é aquilo que eu falei agora há pouco. São os três jogos mais importantes da minha vida. Eu quero fazer história no esporte, porque eu sempre falo, tem uma diferença muito grande entre passar pela história e fazer história. Todo mundo passa pela história quando entra no clube. Vem, trabalha, faça o trabalho, passou pela história. Agora, fazer história não é todo mundo que faz. O meu objetivo hoje no esporte é fazer história no clube. A vantagem que o esporte conseguiu, ele salveu, é exatamente a mesma vantagem que o esporte conseguiu contra o Campinense, na vitória de 1x0. E você vai jogar também a segunda clube da fabricada. O que é aquela limitação do Campinense? Com a mesma vantagem que o esporte tem, pode fazer lições para o esporte, não é que os erros daquele jogo que não tem essa vitória, mas salveu. Como você falou, a vantagem é a mesma, porém são jogos de competições diferentes, times diferentes, com estratégias diferentes, treinadores diferentes. Então, óbvio que a gente sempre aprende com derrotas. Mas eu não quero relacionar muito o que fizemos de errado ou o que fizemos certo no último jogo, até porque, por uma questão ética, não é legal falar. Acho que nós temos que estar focado e preocupado em fazer um segundo jogo muito concentrado, sabendo o que é jogar em Salgueiro, sabendo do poder que tem no time do Salgueiro. é uma grande equipe e a gente vai respeitar, vai respeitar o adversário, porém vamos respeitar até a Lina. Vamos, como eu falei antes, fazer um jogo, buscar vencer lá e vamos pensar nessa pequena vantagem apenas no final do jogo. Tiago, aproveitando o que você falou aí, dessa necessidade, das tentativas de, enfim, trazer um espírito diferente para a equipe e conseguir a vitória lá, o que é que vai pesar nesse curto espaço de tempo até essa partida para trazer esse diferencial? É a conversa, é mexer em algumas peças, qual a melhor estratégia aí na tua cabeça para o esporte apresentar um jogo para o futebol? Obviamente que conversar com os jogadores é sempre muito importante e eu gosto muito da imagem. Eu sou um cara que trabalha muito com imagem. Eu pego o jogo, sento na minha casa ou sento no clube, eu pego ele segundo por segundo, vejo o que está acontecendo, volto, repito, olho o lance, vejo o lance 20 vezes for preciso para diagnosticar os problemas e as virtudes. Então, em cima da conversa, em cima da edição do vídeo e esse feedback que a gente dá para o jogador, nós vamos ter uma evolução e provavelmente vamos fazer um jogo até melhor do que hoje, não sei se vai se alguém. Tiago, o João falou logo no começo da coletiva sobre a questão do Danilo estar envolvido ali naquela troca de passos. Eu queria saber se foi um pedido seu, nesses três dias que você teve para trabalhar ou se era algo que já vinha sendo trabalhado, se é uma ideia sua implantar isso no esporte, agora algo que o Aldax tem feito também no seu mesmo setor e no Fernandes? Eu acho que isso é algo que eu e o Falcão temos em comum, nós concordamos que essa saída de bola é importante, como eu falei para o João, é muito importante sair jogando. Mas eu repito, nós temos que achar o equilíbrio, porque toda vez que nós tentamos jogar como aconteceu hoje e colocamos os nossos jogadores de costas para o gol, recebendo uma bola e tendo a alternativa apenas de voltar para o Danilo ou daqui a pouco voltar para o zagueiro, isso não é construção de jogo que vai levar perigo para o adversário. Então, nós temos que trabalhar a construção de jogo e isso me agrada, a saída de bola com qualidade, tocando até porque os nossos jogadores têm muito poder, têm muita qualidade para fazer isso. Agora, o equilíbrio é importante. Não deu para sair jogando, está apertado, eu falo para eles, vamos colocar a responsabilidade em cima da defesa do adversário, bota a bola lá em cima. Agora, não podemos correr riscos necessários, equilíbrio é a palavra-chave. Obrigado, Tiago. Pronto, o João Gomes explicando o jogo de hoje é o problema de uma ofensão com o azar e tem uma vantagem para o jogo de hoje. Anota aí o ponto de gol do jogo de hoje. 10 de 6 minutos. 10 de 99,76, 16 minutos.